Eles trouxeram da desistência do Atlético no negócio envolvendo o Gustavo Scarpa. É verdade que o Atlético desistiu? Fomos buscar em duas pontas a informação. A primeira delas, o Atlético, o que que diz, por exemplo, você chegou a apurar também, né? Depois eu vou falar da outra ponta que eu recebi hoje uma informação nova. Eu falei com as duas também, se você quiser pode trazer até a primeira aí, HG. Você vai ficar com raiva de mim? Um pouco, nem um pouco. Sério mesmo? Te juro, pela Eva. Então, eu vou falar. Eu busquei uma informação boa. O que que eu ouvi lá no Atlético? Não é novidade. Não, não. Por hora, não é isso, Thiago? Por hora, a gente, o negócio deu uma esfriada. E a pessoa que me falou sobre o Scarpa no galo disse por hora umas três ou quatro vezes. Ou seja, se por hora, porque o que que foi minha pergunta? Eu posso cravar hoje nos donos da bola que o Gustavo Scarpa não vem? E essa pessoa me disse, não, não pode. Porque por hora o negócio esfriou. Entretanto, eu acho que você não deve cravar que não vem. Aí eu, opa. Aí já me despertou o interesse de ir numa outra ponta. Eu fui numa outra ponta e o que que a outra ponta me disse? Everton, muito ligado ao Scarpa, mas muito, muito próximo do Scarpa, me disse, Everton, pode cravar que ele quer sair de lá. Ele não quer jogar em nenhum dos dois clubes que são do mesmo dono. Ele quer sair de lá. O que que pega? Quando o atleta quer sair, não adianta, cara. É que nem seu relacionamento. Você quer romper. Se a outra parte não quer, fica difícil. Mas se você não quer, uma hora vai virar. Vai romper. Jogador, quando não quer ficar, não adianta. Por mais que, ah, mas é que lá o negócio é diferente, os caras seguram aqui, seguram acolá, tem contrato. Não, tem contrato, mas o cara não quer permanecer. Se o cara não quer permanecer, o que que eu apurei? O que que tá pegando? É que os caras querem receber à vista. Querem ceder. Bom, a gente até pode ceder. E aí essa máxima aí de que, não, ele não quer sair, ele vai ficar aqui, é pra esperar a janela abrir pra ver se aparece mais clube interessado. Mas, me falou, pode cravar que ele não quer ficar em nenhum dos dois clubes, porque ele não se adaptou. Confere com a sua. Eu tenho algumas coisinhas ali divergentes, mas nada que seja... Não tem problema, não tem problema. Eu gostaria que você falasse pra câmera da verdade. Então, Gagi, a única questão aí que diverge é que me passaram de pessoas ligadas ao Scarpa que existia o interesse dele em seguir na Europa. ele pretende ainda tentar dar certo no futebol europeu. De resto, a gente tem quase tudo aí igual. É só essa situação de fato. Então, o Scarpa, que tem contrato com o Nottingham Forest até junho de 2026 e emprestado ao Olympiacos até junho de 2024, tentaria ficar mais seis meses lá pra ver se conseguiria de fato se firmar. Porque nesses últimos 11 meses de Scarpa no futebol europeu, foram 21 partidas apenas. Ele não tem 900 minutos jogados, o que daria o equivalente a 10 jogos completos. Ele não conseguiu somar 900 minutos nos últimos 11 meses de futebol europeu. Ele jogou 10 partidas pelo Nottingham Forest e 11 pelo Olympiacos. E é um jogador que não fez gol, não deu assistência. Lembrando do Scarpa do ano passado, foi um cara muito útil e importante para o Palmeiras. Ele fez muitos gols, ele deu muitas assistências, terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado como garçom do Campeonato. É uma queda de rendimento muito brusca. Então, a única questão que eu tenho de diferente é de fato isso. É de que o Scarpa, nesse momento, gostaria de ficar mais seis mesinhos, pelo menos, pra tentar se firmar de fato na Europa. Então, há uma divergência. A minha fonte disse que eu poderia cravar que o Gustavo Scarpa não quer permanecer. Por vezes, ele pode até dizer que sim, porque tem contrato, é um cara muito sério, etc. Mas que não quer... Ah, e outra coisa, acrescentou ainda. Valor, me disse assim, o que pega agora, principalmente, é porque é o salário dele que não é baixo, vezes cinco, porque a moeda, em relação ao dólar, em relação ao euro, quase seis, é o que pega. Mas, falou comigo, pode cravar. Falei com ele, hoje ele não quer permanecer por lá. Vale todo o esforço, Valor? É, vale todo o esforço, boa tarde pra você, pros amigos, telespectadores. Vale todo o esforço dentro daquilo economicamente que o Atlético está se planejando. Ontem, ainda, eu falava a respeito de o Atlético estar sendo o primeiro clube a chegar e dizia que daqui a pouco poderiam acontecer de outros clubes chegarem. Eu até, com sinceridade, lembrando o filme Tropa de Elite, aquela cena que o baiano fala, isso aqui tá muito esquisito, tá muito tranquilo. Eu achava até que estava muito tranquila a situação do Gustavo Scarpa, por ser o jogador que ele foi aqui no Brasil. Porque, eu tenho certeza, você pergunta pro Abel Ferreira se ele quer o escape de volta, ele pergunta se ele tem que ir buscá-lo, até, se é ele que tem que ir buscá-lo. O Flamengo, eu acho que não descartaria, o Flamengo tenta sempre coletar algum talento. O Fernando Diniz, ah, mesmo que tenha um litígio da forma que ele saiu do Fluminense, mas, torcedor de uma forma geral, ele não, o Scarpa deixaria o Fluminense muito mais forte. O São Paulo, enfim, é um jogador com muitos olhos aqui no Brasil, mas eu acho, viu, é só uma impressão que a gente ainda vai ver muitas e muitas páginas dessa questão de Gustavo Scarpa, fica lá fora, opa, alguém começou a falar agora, o Atlético voltou a se aquecer no negócio. Está só começando, aliás, né, a janela de transferência ainda nem foi aberta, esse período já começa com o Gustavo Scarpa. Ô, Thiago, eu estava pensando aqui, com os meus botões, que caro é aquilo que não dá resultado. O cara é você ter um jogador na reserva ganhando 800, o outro ganhando 700, o outro ganhando 1 milhão na reserva, pouco usado, não corresponde, né? Também parece, né, às vezes você nota que o cara não está afim, ele não está afim, de permanecer lá. Talvez ele diga que sim, porque ele quer manter uma boa relação com a empresa, mas está meio que, depois da informação dessa fonte muito ligada a ele, pode cravar, não quer ficar lá. Então, você acha que vale todo e qualquer esforço, inclusive negociar jogador que está aqui ganhando 700, 800, 900, 1 milhão e não rende? Boa tarde, Everton. Boa tarde. Colegas, pessoal de casa. Eu acho que todo o esforço, não, que a gente não sabe quais são as cifras aí envolvidas nisso, mas eu acho que o Atlético deveria sim fazer um esforço para tentar contratar o Scarpa, até porque é a posição que o Atlético está sofrendo muito aí nesse ano. E é como você disse, talvez seria o jogador que chegaria ao Atlético na próxima temporada e poderia suprir muito bem essa necessidade aí. Tudo bem que ele não atuou tanto lá fora, mas a gente sabe que o futebol brasileiro, o nível aí que exige dos jogadores é bem baixo, com certeza, ou quase, total certeza, né? Ele chegaria ao Atlético para ser esse titular aí absoluto do time. Acho que o Atlético pode sim tentar aí fazer uma troca de alguns jogadores. A gente sabe que tem alguns nomes ali, por exemplo, o Johan. Não deve ficar para essa temporada, o Atlético vai aliviar o Castro. Acho que tem outros jogadores, é o Hever, deve aposentar. Até o Vargas talvez não fique aí no Atlético. Talvez um esforço considerável aí, tendo em vista toda essa dificuldade com o Atlético com camisa 10, seria válido sim. Ô, Elton, eu gostaria de ouvi-lo. Sua opinião é muito importante para nós. Não, o alento que fica nessa história toda, ontem como eu comentei, eu acho que uma negociação envolvendo o Scarpa... Muito obrigado, Elton, não vai, estou obrigado. Uma negociação envolvendo o Scarpa, ela é longa. Ela é longa. E muito me assustava o Atlético ser o único nessa corrida. Então tem que esperar o janeiro chegar, né, para ver qual vai ser a situação. Mas o alento que fica para o torcedor é pensar que a gestão atual pensa em um jogador do nível do Scarpa. Que aí pode gerar, lá no interior do torcedor atleticano, quando ele pensava assim, que tipo de Atlético terá o ano de 2024? É um Atlético que pensa em reforços do nível do Scarpa. Então o torcedor pode ficar um pouco mais tranquilo, que em determinado momento, quando a SAF entrou, falou que seriam de contratações bem... Eu não vou colocar nível baixo, mas é que de uma idade baixa para poder colher frutos lá na frente e que não terá o medalhão. O Scarpa é um medalhão. É um jogador que a gente pode tratar como medalhão. É um cara multicampeão no Palmeiras, que tem passagem pela Europa, então quando chega aqui, é um jogador que tem um rótulo. Então o torcedor atleticano, caso não venha confirmar, o torcedor atleticano pode ter a esperança que um outro jogador com tamanho rótulo possa vir para reforçar essa equipe. Lembrando que o Atlético já tem reforços para a próxima temporada. O principal dele, para mim, é a renovação do Aranha. Seguramente. Eu acho que confiança, o torcedor sempre deve ter, o Elton, esperança. Mas, assim, eu não consigo confiar. Até por conta de uma coisa mesmo que você falou na sua frase. Quando a SAF entra a princípio, qual é o discurso da linhagem dos jogadores que ela irá procurar? Sim, de jovens talentos, de 20 a 23, para ter uma... Não que esteja errado procurar o Scarpa. Só que eu acho que no Atlético as coisas, os direcionamentos... O discurso mudou. Mudam muito rapidamente. Mudam muito rapidamente. O Scarpa está com 29, né? Na prática, lá atrás você escutou... O Scarpa é 29. Lá atrás você escutou que iriam implantar uma ideia no clube, que a ideia teria que ser seguida por qualquer treinador que viesse para cá, que existiria uma obrigação na transição da base para o profissional, que ainda a ideia seria implantada... A ideia seria implantada o cacete, foi implantada coisa nenhuma, nem lugar nenhum, nem no Cruzeiro, nem no Atlético, nem no América, nem em lugar nenhum. É resultado que eles querem, é resultado que todos querem, o torcedor também. É resultado. Então não tem uma ideia implantada, não tem um padrão implantado. Então, assim, se o Scarpa vai custar... Estou chutando aqui. Se o Scarpa pode custar um milhão e meio por mês para o Atlético, o Atlético vai ter que pegar jogadores ali, ganhando 700, 800 e dar linha em dois. Mas não é chegar no mercado e falar, gente, está aqui, está na banca, quem pegar leva. Não é assim. Aí, essa pica é para o Rodrigo Caetano resolver lá. Ganha bem, é competente para fazer. Agora, eu não descartaria a possibilidade. O grande problema é que se o Atlético for o primeiro a fazer contato e o primeiro a começar a negociar, o Inter já começou a falar ontem lá na Band do Sul, eles estavam falando no Donos da Bola lá que o Inter também agora já está de olho, querendo entrar no negócio e daqui a pouco quando virá, e aí entra mais clubes. Entrando mais clubes... Se eu tivesse o time, eu também estava de olho, pô. 21 milhões... É, 21, né, Thiago? 21. É. 21 milhões de reais pelo Scarpa. Cara, a gente está no meio de futebol, a gente escuta valores desorbitantes. Esse foi um valor que eu, eu de verdade, acompanhando futebol há muito tempo, não fiquei assustado. Eu venho e falei assim, uai, vale. Basta olhar para quanto, por exemplo, o Cruzeiro investiu na vinda do Wesley para cá. Até o Thiago falou disso aqui um dia desse. 16. Olha aqui, agora o Scarpa, o Escarpinha, como é que ele falou? É orar, né, Escarpinha? Orar, agora é orar. Agora é orar, Escarpinha, orar.